em vinte e três o Brasil não poderá mais adiar a reforma tributária tão prometida ao longo de todas as campanhas eleitorais. Reportagem de Marcelo Matos. Agenda de dois mil e vinte e três precisa passar obrigatoriamente por reforma tributária. Uma avaliação quase unânime entre os economistas. Uma eterna promessa dos políticos nas campanhas, mas nunca aplicada após as eleições. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, considera o campo fiscal um desafio gigantesco. Nós temos um orçamento absolutamente destruído no Brasil, o orçamento é a principal lei econômica de um país e hoje no Brasil o governo federal controla apenas cinco por cento do orçamento, noventa e cinco por cento são de gastos obrigatórios em pessoal, previdência, educação, saúde, não é? Então, como resolver isso? O Brasil não resolve a questão fiscal sem atacar o gasto obrigatório. Mas como convencer o brasileiro que precisa diminuir o gasto de pessoal, previdência, educação e saúde? Eu não vejo nenhum dos candidatos que são na preferência atuais dos eleitores como aquele, qualquer deles que vai enfrentar de maneira adequada essa situação. O Brasil está caminhando com um quadriênio de mediocridade, de baixo crescimento e provavelmente de uma crise fiscal muito séria. O empresário Flávio Rocha defende uma mudança tributária com foco nas transações financeiras. Nós estamos, acho que, numa linha errada na reforma tributária. As PECs que estão lá pensam dentro da caixa. Elas apenas fazem pequenos ajustes, trocam o nome de impostos, mas já vão, já nasceriam obsoletas, porque nós temos uma nova realidade econômica das plataformas digitais, é uma economia uberizada, uma economia de microtransações, não é mais aquela economia linear da cadeia de suplemento tradicional que foi desenhada para um IVA ou para um ICMS. Então, nós temos que ser mais ousados, nós não precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos realmente uma disrupção na forma de financiar o Estado. E o caminho para isso é follow the money, como dizem os americanos, é tributar os fluxos financeiros. Essa, sim, é a base mais ampla, mais justa, mais universal, que nós precisamos perder o preconceito contra ela e adotá-la. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembra o aumento do consumo das famílias pela injeção de recursos federais. Mas há desconfiança da sustentabilidade fiscal e um PIB abaixo de um por cento previsto para dois mil e vinte e três. Nós temos que trazer de novo uma âncora fiscal que está aí é o teto de gastos, mas para isso nós temos que resolver o problema de como viabilizar hoje a plena execução do teto de gastos para recuperar a economia, recuperar a confiança e o país voltar a crescer. A solução é uma só, é uma reforma administrativa ampla, séria, bem feita, existe espaço do governo federal para isso. São Paulo, por exemplo, nós fizemos uma reforma administrativa, o Estado estava em dificuldade financeira e em dois mil e dois entramos com caixa de cinquenta e três bilhões de reais que está permitindo investimentos, projetos sociais, etc, etc. Portanto, existe sim a possibilidade de se fazer uma reforma administrativa, bem feita, no governo federal gerar recursos, gerar espaço para aí sim programas sociais, etc, de auxílio, de manutenção e ao mesmo tempo incentivo à economia, mas aumento da confiança, aumento do emprego, aumento da renda, que isso é que vai resolver o crescimento do Brasil num prazo maior. No cenário internacional, há expectativa de um impacto da recessão prevista para os Estados Unidos e Europa nas relações comerciais brasileiras em mercados tradicionais das exportações.